Boa tarde, amigo Sanarelli. Realmente faz tempo que não nos falamos e é uma boa oportunidade agora de conversarmos um pouquinho, embora sobre uma matéria que trouxe para todos nós, produtores de café do Brasil, uma grande apreensão. Mas, como sempre, você aí com patrocínio online dando as notícias importantes, não importa qual o alcance que elas terão, mas a importância delas em si. Agora, por exemplo, os nossos produtores de café estão todos eles apreensivos com essa geada do dia 20 e uma próxima anunciada para o dia 29. Nós, do Conselho Nacional do Café, estamos respondendo aquela pergunta que está sendo feita permanentemente. E agora? O que fazer? Como agir? Então, nós estamos fazendo um levantamento juntamente com o governo, no caso do Ministério da Agricultura, as nossas cooperativas, sindicatos e algumas lideranças de maior influência nas suas regiões para um levantamento realmente das regiões que foram atingidas. Nós temos aí uma geada difícil de avaliar, porque às vezes ela pegou de forma superficial, nós falamos de geada de capote, às vezes pegou uma geada mais dura e que efetivamente tenha que até, no caso, ter arranquilho de café, aqueles plantados em regiões mais baixas. Então, nós estamos avaliando, inclusive, para saber efetivamente como nós vamos tratar, mas já estamos quase que concluindo que deve ser tratado caso a caso, para que assim nós possamos distribuir bem recursos que se fizerem necessários, se for o caso, para aqueles produtores que foram atingidos. Mas a nossa mensagem para os nossos produtores é que fiquem tranquilos, que fiquem calmos. Nós vamos fazer um levantamento técnico, um levantamento que seja realmente traduzindo a realidade daquilo que aconteceu. Eu acho que, a partir daí, nós adotaremos, juntamente com o governo, as medidas necessárias, usando os recursos do Funcafé. São recursos do produtor de longa data e nós temos realmente reserva para contingências como essa que aconteceu agora no dia 20. Portanto, os produtores poderão esperar. nós vamos dar o tempo necessário para ver qual foi a consequência, o efeito, qual foi o dano que causou a geada do dia 20 e possível dano com a de 29, se porventura ela vier. Então, que todos fiquem tranquilos, que nós estamos cuidando, como Conselho Nacional do Café, com muita responsabilidade, para que os produtores realmente não venham a sofrer nenhuma dificuldade financeira, nenhuma dificuldade econômica e tenham de deixar a sua atividade. Nós, do Conselho, buscamos sempre facilitar a vida do produtor para que ele continue a sua atividade de maneira normal, permanecendo no campo, produzindo, gerando emprego, gerando renda. Isso é muito importante. Então, nós queremos deixar essa mensagem, uma mensagem positiva e, ao mesmo tempo, agradecê-lo pela oportunidade de estarmos usando o patrocínio online para a publicação dessa matéria, que eu creio que é de interesse, pelo menos, de 16 estados produtores de café e de muito interesse para a nossa região do Cerrado, que foi também severamente atingida pela GEA do dia 20. Um grande abraço para você e, sem dúvida nenhuma, nós estaremos aqui sempre à sua disposição. Bom fim de semana!